É como eu falei no episódio anterior, essa é uma temporada heróica, e pode ser que tenha um final de filme, ou não. Estamos no final do terceiro ano da nossa carreira realista no Ciborneiro, na terceira divisão da Espanha. Como vocês sabem, o objetivo aqui é montar um time realista, só de espanhóis e respeitando o tamanho e o orçamento do Ciborneiro. Além disso, não podemos usar kit médico nem energia. E até aqui, nós estamos na oitava posição, com 34 pontos, e ainda temos chances de nos classificar para a próxima etapa da competição. E na temporada passada, a gente não conseguiu subir divisão, e eu tomei uma decisão. Esse episódio vai ser o último episódio dessa temporada, e talvez da série. Porque é o seguinte, mano, se a gente não conseguir a classificação para a próxima etapa, nós não vamos continuar essa série. A série vai encerrar, sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar nesse vai e volta, toda hora jogando a mesma divisão, e pra mim, não é interessante, perde a graça, e a gente parte pra uma outra jornada. Portanto, se a gente não se classificar nesse episódio, eu falhei no objetivo. Mas hoje eu vou me esforçar aí muito pra gente conseguir. E seguinte, eu já vou dizendo uma coisa, ó. O que eu acho que acontece é, a gente tem dois grupos aqui na segunda divisão, como você pode ver, tá? E o que acontece é o seguinte, eu acredito que os cinco primeiros vão pra próxima etapa, que deve ser tipo uma eliminatória. Eu acredito que quem é campeão, talvez já esteja, campeão assim, o líder de cada grupo já esteja classificado pra próxima etapa, aliás, pra próxima divisão. E a última vaga vai pro campeão aí, porque, ó, pensa comigo. Ó, aqui tem cinco, e nesse grupo também tem cinco. Então não existe dez avos, existe dez seis avos, oitavas, quartas. Então não dá pra ter dez times. O que eu acho que rola é o seguinte, o primeiro de cada grupo se classifica diretamente pra segunda divisão, isso mesmo. E os outros quatro de cada grupo começam umas oitavas de final pra se classificar aí pra próxima divisão. Aí o campeão dessa Copa consegue a terceira e última vaga. Então acredito que é assim, porque tem várias competições ao redor do mundo que é assim. Então talvez seja isso, me corrijam aí se alguém manjar bem da terceira divisão da Espanha, porque infelizmente eu não manjo. Então, como vocês viram, a gente tá com trinta e quatro pontos, empatado com o Barça Atlético quinto, que é a última vaga. E ser campeão, ser líder dessa liga não vai rolar. Quarenta e nove pontos, a gente tá com trinta e quatro, faltam poucos jogos. Então o que a gente vai fazer hoje é jogar, ganhar. E vamos pra cima, porque esse primeiro jogo é difícil contra o Intercity. Sem querer eu pulei, não tem problema. O GOT, quem tá acompanhando a live, sabe de uma... A live, os vídeos, sabe de uma coisa. O GOT é God, e aqui ele foi God mesmo, três a zero. E olha só, assumimos a quinta posição, por enquanto se classificando pra próxima etapa, mas ainda tem muita coisa pela frente. E, ó, a gente teve uma lesão aí do Benjamin, mas o Alcedo voltou de lesão. Beleza, o lateral direito, pelo menos a gente tem um cara 63 à altura pra substituir. E o próximo adversário tem estatísticas boas, eu também vou pular, vai. Olha só, mano, conseguimos de virada, eles começaram ganhando 3x1, estamos jogando bem. E ó, subimos pra quarta posição, dois pontos à frente do segundo, isso é do quinto, isso é ótimo. E agora esse cara tem uns status bons, hein? Boa, mano, o Santos vai fazendo gol... Ah, não, boa! Mais uma vitória importante, espero que ninguém tenha cansado, porque eu usei pressão alta. Não, pior de tudo, além de um jogador nosso lesionar, a gente vai... Pera, outro voltou. Mas a gente vai jogar contra o líder, ó. O Dynastic... Nossa, mano, como é difícil falar. Não, não, não é mais o líder, é o vice-líder, mas de qualquer maneira é um time difícil. Nossa, e foi o nosso melhor meia, mano. Primeiro jogo jogado de hoje contra o vice-líder, é um time difícil, com 71 de ataque, a gente tem que segurar do jeito que dá. E a primeira oportunidade é deles, no canto, tô na marcação, não dei a rasteira porque eu não vou cair... Pera... Não, não foge, não! Nossa, eu odeio... Tá vendo? O zagueiro foge dos caras, mano. Calma. Mais uma vez eles vão chegando, agora... Mano, olha que roubado... Ah, mano, é muito roubado esse jogo, na moral. Como é que... Tá ligado? Eu tô no defesa, pressão alta e os caras ainda têm chance sozinho. Mais uma vez eles vão chegando... Ó, ó, o zagueiro... O zagueiro não marca, o goleiro não pega a bola. Pô, esse tipo de jogo eu queria pular direto pro resultado, porque isso aqui é ridículo. Eu duvido que a gente vai ter três chances, mas de qualquer maneira vamos fazer a nossa parte. Tentar o chute daqui mesmo, ó. Nossa, você errei. Ah, acabou, né? Ai, esse... Essas oportunidades que os caras têm, chega a ser triste. Galera, ó, seguinte... Esse jogo a gente já perdeu, eu vou colocar uns reservola aí. Ah, mano, oportunidade palhaçada que os caras dão, véi. Ô, atacante sozinho. Ah, o que que eu vou fazer? Tentar o lançamento ousado. Ah, já que a gente... Nossa, o gote é muito gote, que bicuda. Olha, mano, lá em cima o goleiro não tinha que pegar não, fi. Vai nessa. Pô, pior que se eu tivesse convertido aqui, ela tava 3x2. Mas eu não vou ter terceira chance e os caras vão ter mais. Vai, sai bola. Boa, nóis. Mais uma. Putz, se eu tivesse... Pera aí. Meu amigo. Se eu tivesse convertido aqui, ela tava 3x3. Mas a gente vai ter mais uma oportunidade. Vambora. Ah, lá vem eles chegando pela ponta. A bola vai sair. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Calma, a zaga tá... Hum... Ah, mas... Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Era muito difícil. É, mano, com 70 de ataque é muito difícil parar esses caras. E tá aí, ó. 5 oportunidades. Mesmo se eu tivesse convertido todas as oportunidades. E as oportunidades que eles fizeram um gol foi muito difícil. Não dava pra pegar. Ó, o gote tá brigando. Não tá brigando, né? Falta... Tá 6 gols atrás do Iker. Loçado primeiro. Então, tá brigando. Mas o importante... Ih, perdemos a nossa vaga. Mas é questão do saldo de gol. Então, vamos ter que golear nos próximos... Hum... Caramba, mano. Vou dar uma falguinha pra nós aí. Na moral, a gente vai enfrentar o Barça. Nossa, mas o Barça... Ih, o Barça vai vir babando. Porque olha isso aqui, ó. Sétimo lugar. Ele vai querer roubar ponto nosso. Obviamente, pra tentar subir. E, mano, nesse jogo aí... Eu vou até beber uma água, na moral. Mano, esse jogo aí... É aquele jogo que a gente vai passar raiva. Só vai passar raiva. Olha o ataque desses malucos. Olha o meio desses malucos. Ah, mano. A gente não adianta. Não adianta. Esse tipo de jogo aí... Eu vou de defesa, pressão alta. E vou passar raiva. Porque os... Oh, quase que eu pulei. Os caras vão ter oportunidade sozinha. Na frente do gol. O bom é que pra vocês é adorável, né? Vocês adoram quando eu passo raiva aqui nesse jogo. Mas, pra mim, é estressante jogar esse tipo de jogo. Porque... Pera. Aí o jogo vai me contradizer. E vai me dar mais oportunidade que eles. Eu adoraria. Não ia achar ruim, não. Calma aqui. Aproveitar que o cara... Ó, não tá chegando? Ó, um a zero. Carlos Algarra faz. Calma. Evita que tá bom. Mas eu coloquei pressão alta e defesa. O problema é que no segundo tempo nós vamos estar como? Eu não posso usar... Pera aí. Nossa, a bola deu uma curvinha a mais. Mas é o gote. O gote é o gote. O problema é que no segundo tempo eu vou estar cansado. E eu não posso usar energia. Porque esse é o modo carreira realista. Mais uma vez, terceiro... Mano, ó. Vamos golear nesse tempo. No segundo tempo a gente deixa os caras descansar um pouco, né? No meio vai chegando. Mas eu vou avançar. Ele pediu. Avança mais um pouquinho, camisa 11. Ixi, ele parou. Pera. Eu vou avançar. Ai! Eu fui um pouquinho demais, velho. Eu fui um pouquinho demais. Eu fui loucão agora. Isso. Toma. Camisa 11. Meu Deus. Esse camisa 26 aí tá querendo roubar... Pera aí. Boa. Gote, né, mano? O gote é gote. E tamo lá. 3x0. Não foi hat-trick, não. 3x0. O problema é que agora só vai dar barça. Eles vão chegando pela ponta esquerda. Ei, não foge, não. Mano, os zagueiros só fogem. Eita, eles erraram. Calma, ainda tá no rebote. Não! Ah, eu fiz de tudo, mano. Todo mundo deu rasteiro. O problema é agora, mano. Ó, se liga. Quer ver, ó? Vou olhar aqui, ó. Ó a situação. Eu vou diminuir. Isso, a pressão. Senão a gente não vai tomar... Não vai dar conta do resto do jogo. Ai, ó. 44. Tirei a bola. Chuta pra longe. Boa. Meu amigo, mais a terceira oportunidade. Um cruzamento. Chutou e o goleiro só observa. Ei, beleza. Tá bom de férias aí, goleirão? Porque jogar bola você não tá jogando. O problema agora é isso, ó. A galera tá toda cansada. Eu vou fazer alguma... Ó, por exemplo, lateral esquerda pra substituir. Tem esse zagueiro 62 que eu obrigatoriamente vou ter que colocar. O volante aqui. De resto, não tem mais o que fazer, doidão. Eu não vou botar um cara de overall 55 pra jogar, né? Não vou. Não vou. Ou vou. Eu vou. Mano, Lázaro. Entra e decide. 55 de overall. 23 anos. A nossa pequena grande... Se bem que, mano, 23 anos já era pra citar com um over melhorzinho. E é o cirboneiro. Já pensou o Lázaro faz essa? Ia ser... Eita, não tá fugindo da bola, amigão? O Bilal tocou no meio. Recebe ao gote. O gote é gote. Calma. Ah, goleirão. Vacilou. Tomou. Olha, eu achei muito louco essas marcas de rasteira que ficam. É muito bom. Isso aqui foi aquele último gol deles. O desespero que eu dei rasteira de tudo que é jeito pra tentar parar eles. Ó, 4x2 é um resultado muito bom. Eles vão tentando... Mano, a gente tá fazendo muita falta, você viu? Todo jogo dele inicia com falta. Ai, tentei a rasteira duas vezes. E essa... Galera, essa tabela... Peraí que eu vou botar defesa e pressão alta. Essa tabela com a trave é o que mais me preocupa, na moral. E a gente precisa sair daqui com a vitória porque a gente não tá na zona de classificação. E se a gente empatar, a gente vai ficar mais pra trás ainda. Eu preciso fazer esse gol pra garantir a vitória. Tentei o lançamentinho aqui, ó. De leve. Camisa 11 é o gote. Ó, aí os caras... Mano, o goleiro vê o gote e fica em choque. Olha o que ele fez. Toquei no meio assim. O gote pegou a bola. O goleiro foi pro lado. Nada a ver. Tô nem aí. O problema é deles. 5x3 é um resultado muito bom. Eu pensei que eu ia passar mais rave nesse jogo, mas foi de boa. Aliás, aí vai lá e dá 5 oportunidades em 3 minutos, tá ligado? Pra eles. Vamos finalizando. Acho que já era. Ganhamos. Eita, vamos... Ah, não. Ô, boquinha, né? Por que, cara, eu falo? Eu falei que tô de boa. O jogo falou, é? Tá de boa? Então deixa eu te dar uma surpresinha aqui, ó. Pum. Toma. Lesionou meu zagueiro. Caramba, esse jogo aí, na moral, ele não gosta de mim. E o pior é que eu não posso usar cura porque a gente sabe, né? É, com a carreira realista eu não posso usar. E, ó, tá bem parelho aqui, mas por enquanto a gente tá dentro da zona de classificação, mas até o sétimo lugar tá bem próximo. Então tem que tomar cuidado. A gente teve uma lesão, vou substituir. Ah, era reserva. Então menos mal. Eu tô com dois jogadores lesionados, ó. Ó, lateral esquerdo evoluiu pra 65, isso é bom. Caramba, e o próximo time é difícil. 66, 68, 66. Eu acho que eu vou de neutro e pressão alta. Eu vou pular. Eu vou pular. Tô ousado. Pulei e ganhei. Vamos ser boneiro. Pera. É o Gote. É o Gote. Segura. Caramba, mano. Eu não devia ter pulado, na moral. Mas ganhamos. Tá tudo bem. Ah, o Gote. O Gote tá brigando pela artilharia, manos. Um golzinho do artilheiro. Caraca, hein, mano. Boa. Ó, estamos na quinta posição. Caramba, olha isso aqui, ó. Todo mundo com 49. Esses dois aqui tão jogando uma competição à parte, né? Porque é 10 pontos de diferença. É muito difícil, mas a gente tá vindo bem. E a gente vai enfrentar o Ruesca, que se eu não me engano é o líder. Não, viajei. Viajei. Mas o Ruesca é o 7. Viajei legal aqui. Mano, caramba, só tá vindo cara brabo. 68, 68, 68. Eu tô sentindo que se eu pular vai dar bom de novo, hein? Ó, empatamos. Eu não acho que isso aí foi um bom resultado. Ah, foi sim, foi sim. Todo mundo abaixo da gente perdeu, ó. E a gente empatou. Mas dava pra ter sido melhor. Mas tudo bem. Estamos em quarto lugar. Próximo time é o primeiro que tem o overall em tempos. Mas parelho com o nosso. Acho que eu vou de ataque. Pressão normal. E, mano, o próximo jogo vai ser contra o Ibiza, que tá em quinto lugar. É um confronto direto ali. É bom a gente ganhar deles. Mas esse aqui, Sabadell, vamos pular. Boa! No final, Joel Lopes faz o gol a 81. Consegui uma vitória. Eu tava tenso aqui. O Sabadell perdeu porque eu sou o Dominguel. Entendeu a piada, Dominguel, Sabadell? Foi boa, pô. Foi boa. Deposita um kkkk aqui na sessão de comentários, vai. Foi boa, piada. Ó, mantemos nosso lugar. E o problema é que agora a gente vai jogar justamente com o Ibiza, o quinto lugar. Ah, esse cara aqui voltou. O Montoro. Eu nem tinha visto. Vai levar um pouco mais o nosso meio, né? O over do meio. E eles já vão chegando na primeira oportunidade. Um cara chega na marcação. Tentei fechar o ângulo. Tirei com a ponta do pé. Ah, goleirão. E eu tentei dar rasteira de novo. Não foi. Ó. Ó, o goleirão tava bem postado. Agora tá 1x0 ainda. Mais uma vez, terceira oportunidade em 24 minutos. Que isso? Ah, mano. Aí, sem ninguém na marcação. O jogo tá... Eu tô de ataque também, né, mano? Pressão alta e normal. Vamos ver. Se a gente consegue reverter isso aí. Primeira oportunidade que é ruim. Lotado de marcação. Não sei o que eu vou fazer aqui, não. Tentei um lançamento ousado. Deu certo. É o gote. Ô, goleiro. O goleiro avalado. Calma, goleirão. Tá ansioso? Toma. Calma. Calma. Fica tranquilo. Eu sei que o gote dá medo, mas não precisa pular. Assim que nem louco. Ah, e lá vem eles pra mais uma bola. É a quarta oportunidade. Totalmente injusto. Nossa, que ódio, cara. Que ódio. Não, eu tô pressão alta, neutro e... E não adianta nada. O jogo é muito roubado. Olha, e o pior de tudo, o meu time tá só o pó. Acho que a gente vai perder essa. Olha, não dá nenhuma chance pra gente, mano. Que coisa ridícula. Na moral, vou de neutro. Pô, isso é ridículo, cara. Dois times parelho, tá ligado? Ah, vai se ferrar. Vai se ferrar. Jogo roubado do caramba. Ah, velho. Se me der a oportunidade aos 90, eu vou ficar muito pistola. Acaba o jogo logo. Ah, mano, ridículo. Pelo menos ainda estamos em quinto lugar. Um ponto só. Pior que, mano, a galera cansou. Eu fui de pressão alta pra ver se a gente, né, conseguia amassar os caras. Não deu. Time ruim. Eu vou de pressão... Vou de ataque, pressão normal. Preciso ganhar esse jogo, senão a gente perde a vaga. Estamos empatando. Vamos. Vira, 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 vira. Se empatar, perdeu uma vaga. Quer ver? Ah, perdeu uma vaga. Um pontinho. Esse time aí tá tomando sufoco de todo mundo. A gente vai jogar normal. Vamos pular, vamos pra cima. Fizemos nossa obrigação. Ganhamos o jogo. Pulei mais uma contra o Castellon e ganhamos de novo. Boa, estamos com uma sequência boa. Cara, tá disposto... Ah, notícia boa. O sexto lugar tá quatro pontos atrás da gente. Então, se a gente tropeçar uma vez, ainda vai. E a gente vai enfrentar... Ele é o líder ou o vice-líder? Esses caras que estão na briga, tá vendo? Eita, pombo. O dinástico aqui já era. Já foi campeão. Cara, isso aqui... Ó, eu já passei estresse demais. Eu não vou jogar contra esses caras. Eu vou de defesa, pressão normal e seja o que Deus quiser. A gente vai... Ah, tem um meia aqui pra colocar. Porque esses caras aí a gente não vai conseguir ganhar, mano. Então, nem vou jogar. Nem vou perder tempo. Pulei. Empate pra nós tá bom, Ciboneiro. É, não vai ganhar. Não vai tirar. É. Esse jogo aqui é aquele jogo que a gente pode tropeçar. Por quê? Ó, tá vendo dois pontos de diferença pro Blast Athletic? Tudo bem. A gente podia tropeçar. Agora a gente não pode mais vacilar, hein? Por falar em vacilo, empatamos. E aí, agora eu não sei, mano. Será que a gente perde? Perdemos com o saldo de gol, mano. Mas olha o saldo dos caras. 34 gols. Tá muito forte. E falta pouco jogo. E, mano, faltar quatro jogos. Tem que torcer pra eles tropeçar. Porque na base do gol a gente não vai ganhar. Vou de ataque, pressão normal. Vou pular. Ó, fizemos dois gols. Fizemos nossa parte. E o Barça também ganhou. Aí vai ser treta, molecada. Ah, peraí. Mas a gente... Peraí, peraí, peraí. A gente conseguiu a vaga. Ai, teve um lesionado. Aqui, ó. Conseguimos a vaga. Provavelmente o Real Sociedad B tá vacilando. Boa. Caramba, mano. Tá difícil. Ai, foi nosso atacante. E o pior que nosso atacante reserva é um lixo. Ô, Lázaro. Com todo respeito, você não é bom, cara. Ó, só se a gente fizer isso aqui. Colocar esse cara aqui. Esse cara aqui. E inverte aqui. Pronto. Boa. Ó, a gente vai... Nossa, a gente fez muito a nossa parte. Beleza. Então, por enquanto, tá de boa. Olha que delícia. Os caras que tá acima da gente e um que tá abaixo da gente jogaram e empataram. O melhor resultado possível, ó. Era eles dois, ó. O Real Sociedad tava... O Barcelona tava em quarto e o Real Sociedad tava em sexto. E eles empataram e a gente passou os dois, tá ligado? Boa. Ai, só que agora, molecada, a quarta posição acho que é o melhor que a gente consegue. Olha o Ibiza. O Ibiza disparou. Mas tá bom. Pelo menos a gente consegue classificar. Ah, esse time aqui, mano. A gente tem que ganhar, pelo amor. Tá de sacanagem, mano. A gente empatou o jogo, cara. Eu não acredito nisso. Mas pelo menos mantemos a quarta posição. Eu acho que o campeonato tá acabando. Mas lembrando, é o último jogo. Já era. Eu acho que a gente tá classificado pra próxima etapa. Peraí. Não, 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 não. Ó. A gente precisa ganhar. Porque se eu perder, esses dois times podem chegar a 69 e a gente cai pra sexta. Então precisamos ganhar esse jogo. E o time é fácil, vai. Eu vou de neutro e vambora. Boa. Ó, tamo ganhando. Só segurar. Por favor, não toma. Ai, meu coração. Aos 83 garantiram a classificação pra próxima etapa. Ó lá, ó. Ficamos em quarto. De boa. O Barcelona passou também. E agora... Ai, que delícia. Real Castilha. Pô, olha os over do Caio. 68, 69, 69. Eu acredito que isso aqui seja tipo uma... Vamos dar uma olhada. Peraí. Deixa eu escalar meu elenco e a gente dá uma olhada na próxima etapa. Acho que esse elenco já tá bom. Ou o Santos voltou só querendo não estar em condições. Tá meio lesionadinho, né? Cansado, aliás. E vamos jogar esse jogo. Eu vou de defesa. Ó, isso que eu queria ver, ó. É, realmente. É como se fossem as playoffs. Por quê? O que eu acho que rolou, tá? Eu já expliquei, né? Os dois líderes devem ter conseguido a vaga. Mano, o Real... Acho que a gente pegou o pior adversário possível, né? Real Madrid Castilha. Vamos jogar. Vamos pra cima. Caramba, aos 30 minutos, os caras vão ter oportunidade. Os caras... Boa, goleirão. Pega e segura. Pega e segura. Boa. Ó, primeira chance nossa. O jogo... Ô, estamos parelho, tá? Eu vou tocar pra trás. Porque... O... O cara que tava posicionado lá tava muito mal posicionado. Ó, eu vou chutar daqui. Ah! Não podia ter perdido essa bola. Vamos. Acho que eu vou fazer o zig-goo, hein? Dá pra fazer, hein? Ah, mas tem dois na minha marcação. Me larga, cara. Vou ter que chutar daqui. É, não dava, cara. Ai, perdi duas oportunidades. Aí me lascou tudo. Ó, segundo tempo, vai entrar uns caras que estavam sendo poupados. Inclusive o Gotch tava sendo poupado. O Gotch é Godch e vai resolver. Pô, eu não podia ter perdido aquelas oportunidades. Ok. Vamos. Vamos ganhando agora, meus amigos. É defesa e pressão alta. Quero nem saber. Defesa e press... E o pior... Que ainda... Pera, calma. Vamos pensar nessa partida. Olha isso. Os caras chegando. Ninguém na marcação. Tirei, tirei, tirei. Vamos. Importantíssimo esse resultado pra gente. Mano, poucos segundos. Ai, às 87 eles têm uma chance. De novo pelo ponta. Calma. Eu tô dando rasteira. Boa, boa. Mas eu tava puxando. Calma. Nossa, cara. Jogamos... Oh, não merecia, tá? Eu perdi duas oportunidades, mas ganhamos. Será que é ida e volta? Espero que não. É, eu acho que é ida e volta. Tamo com a vantagem, tá? Tamo com o regulamento embaixo do braço. Só manter que tá tudo bem. Então é segurar o empate. Vamos jogar, só que agora é na casa deles, hein? Olha, já no começo a gente já... Caramba, os caras nem se posicionaram no meio, a gente teve oportunidade. Não estou reclamando. Acho legal, mas foi estranho. Toquei no camisa 20, ele que fez o gol. Cara, já vou dizer o negócio. Eu tô com a sensação que eu vou perder a bola, porque tá muito difícil. Eu não tenho opção. Acho que dá daqui, hein? Boa, boa. 1x0. 2x0 no acumulado. Só segurar. Mais uma. Ai, se a gente fizer essa, matou. Deixou um cara pra trás no chão. O Jimenez... Acho que o gol tá aberto, hein, Jimenez? 3x0 no acumulado. Boa. Ai, lá vem eles. Calma, ele tem marcação. Ai, dei rasteira, fui seco aí. Calma, calma. Álvaro Rodrigues. Mais uma. Eles vão querer brigar até o final. Tirei, tirei. Tira daí da bicuda. Não, ai, que moleza, Zaga. Tirei de novo. Ai, isso é muito roubado. Se você falar que esse lance não é roubado, aí eu não sei mais o que é roubo, tá? E, ó, eles vão tentar o empate. Ninguém na marcação. Tirei e vamos, Zaga. Bom, a gente tá com a vitória pra gente. E ainda por cima, eu poupei alguns jogadores que vão entrar agora. Esse zagueiro 66, esse meia 69. E o melhor de tudo, eu poupei o gote, né? O gote é o brabo e vai entrar. Ai, o Santos... Mano, o Santos tá melhorzinho e vai entrar também. Caramba, não tava contando com ele. Mas boa. E ainda temos esse Álvaro Muro aqui, ó. Mano, tamo bem, hein, manos? Vamos... Ai, 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 51... Ó... Ai... 3x3, tá indo pros pênaltis. Ai, esse jogo, eu vou contar pra vocês a chance que ele dá. Ai, mano, olha isso, cara. Ah, mano, é... Mano, é... Eu vou te contar. É um bagulho inacreditável que eles fazem, cara. Vai acabar o jogo. Eu vou botar a pressão alta, mas... Vai acabar o jogo. Olha, a gente pode ir atrás do empate com esse resultado, com essa chance. Não pode perder, senão acaba a série, tá? Que a gente é eliminado. Tá no pé dele, é o Mano Santos. Acabou de voltar de lesão. O goleiro vai recuando. Vai dando espaço pra gente, que tá bom. Vou tentar puxar ele um pouquinho mais pra cá. Ixi, pior que meu ângulo ali tá fechado. Se eu chutar, ia dar ruim. Vamos, vamos. Boa, garoto. 4x4. Eu tô no pressão alta. O time não vai aguentar mais, cara. E o pior é que eu não posso usar energia porque... Ah, lá vem. Lá vem. Mas eu vou parar a bola antes. Ai, deu uma rasteira. Nada a ver. Cadê a zaga? Vem, zaga. Vai, marca. Não foge. Ai, já era. Já era. Acabou, acabou. Acabou. Ah! Aos 88 de maneira emocionante. Vamos. Ah. Vamos! Mano Santos! Eu parei de falar por um segundo porque foi... Mano, o goleiro podia ter pego essa bola, tá? Mano, eu não posso ficar usando pressão alta, senão o time não vai aguentar. Aliás, eu vou de defesa e pressão normal. Agora vamos segurar. Ainda tem dois tempos. Tomara que vá direto pros pênaltis. Tem um campeonato que vai direto... Não. Vai ter tempo extra. Eu não sei se o time guante a segurar. Ai, final do primeiro tempo. Olha a situação do Murilo aqui. Eu não tenho substituição mais. Carilho, por favor, segura a onda aí na moral. 120 minutos. Vai chegando e vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis. Ai, senhor. Eu não queria passar por isso. Mas a gente vai ganhar. Tô confiante. Vai, goleirão. Beleza. Eles fizeram. Ah! Ele pegou deitado, velho. Ah, ele... Goleiro, você tem que pegar, senão acabou a série. Mano, o cara pegou deitado. Eu chutei no canto. Ele pegou no meio. Vamos, goleiro! Caramba, que jogo difícil. Vamos, sirbaneiro. Vamos! O cara foi pro lado certo. Calma, que jogo difícil. Pega, pega, goleirão. Ah, você tropeçou, cara? Pior que, mano... Ah, era o cara que tava cansado, cara. Defende, goleirão. Acabou. Acabou. Acabou, molecada. Seguinte, infelizmente a gente não conseguiu a classificação e eu vou finalizar a série realista, mano. Porque senão a gente vai ficar nessa e, infelizmente, não dá, mano. Final da série. Infelizmente, digam adeus. Falhou, mano. Ó, eu fiz o Reconstruindo o Santos, deu certo. Reconstruindo o Vasco, deu certo. Aqui, mano, o bagulho tava muito difícil, mano. Infelizmente, aí... F. Quem assistiu essa série até agora, comenta F. Infelizmente, a gente vai dizer adeus. Mas a boa notícia é... A série Reconstruindo está de volta. Eu vou continuar naquele mesmo save. E eu quero que vocês comentem. Qual você acha que vai ser o próximo time da nossa série Reconstruindo? Que vai ser o próximo episódio. Eu já digo uma coisa. Não vai ser no Brasil. E o time já tá escolhido. Beleza? Infelizmente, mano, adeus à série realista, tá? Não tem como mais. F, chat. F. Galera, se vocês gostaram do vídeo e assistiram até aqui, deixe seu like. E vou deixar aqui a playlist com todos os modos carreiras que a gente já fez até aqui. São mais de 150 vídeos. Se puder, deixe seu like. Tamo junto. Valeu. Falou, mano. Que droga, mano.